E aí, ô gado, beleza? Ai, ai, gente, olha só, hoje eu tô um pouquinho tímido porque pela primeira vez eu tô gravando com o meu editor, ô gado e não é eu, é o gado tem muita gente que comenta, o é o gado editou esse vídeo, é ô gado eu também cometi esse erro, tá ligado, no início é, mano, eu fico olhando quando o pessoal vem e fala é o gado, eu, puta é o gado, ô gado é o gado, o rei do gado nossa, velho, me lembra de escola, quando botaram o meu apelido de folgado porque, tipo, tu só coloca, tu coloca só o F no início fica folgado folgado, cara eu achava que teu nome era, é o gado, tá ligado quando o Léo falou, mano, meu editor aqui, o ô gado eu entendi, é o gado também tadinho do Léo, né, acho que ele se arrependeu quando o meu time apresentou, né foi, cara, foi, eu roubei você do Léo, gente, eu roubei o gado do Léo é verdade o gado era editor do Léo, eu cheguei hum, vem cá que eu vou te dar auxílio emergencial vou assinar sua carteira e vou te tratar com muito carinho aí ele veio fica leitinho na boquinha uma coisa muito importante que o pessoal não entende eles acham que só o Matias edita pra esse canal aqui mas, na real, esse canal aqui tem dois editores que é o Matias e o ô gado o ô gado edita a maioria dos vídeos aqui, tá ligado o ô gado edita três vídeos por semana e o Matias dois a vida é dura a vida é muito dura enfim, vamos lá hoje, né, já que a gente tá falando de calvo hoje a gente vai ver a página análise de calvos a gente vai analisar calvícies, cara que eu não tenho claro, né, quem tem aqui não é você nós estamos no canal do ordinário olha só, olha só esse gatinho aqui qual o estágio de calvície dele? você se pergunta aí aqui do lado tem uma tabela olha só, essa tabela aqui, cara é a tabela mais completa que eu já vi de calvície olha só etapas da calvície tem a etapa normal início, segunda etapa e final e aí cada calvície tem um tipo tem o tipo A o tipo A o tipo M e o tipo O mais M que é o mais grotesco que tem, cara que a pessoa fica calva da frente e da trás se eu for ter calvície a minha vai ser a tipo O que é o pior tipo que tem também olha só começa a dar meiuca aqui do cabelo cara, eu estou assustado, velho é sério que tem uma tabela pra calvície? tu não sabia? cara, isso aqui eu nunca tinha visto e a tabela era atualizada em 2022, tá? foi o ministro da saúde que botou isso aqui Cleber eu estou ficando preocupado contigo, velho? por que, cara? tu já está no tipo do início? não, eu estou tipo O tu está tipo O ao início não, eu estou indo para o início cara, eu vou tirar a touca o nego está usando o que eu estou gravando de touca gente, olha só olha lá, dá nem pra ver mais se fodeu se fodeu, gado cadê? dá nem pra ver mais a calvície, ó é porque meu cabelo estava curto olha lá, eu não tenho calvície eu fui curado da calvície cara, o caralho deixa que eu passear o cara pra tu ver aqui cadê a calvície? cadê a calvície? entrada da Amazônia aqui na direita não estou vendo isso aqui? é na direita aí, ó isso daqui é linha de cria linha do que? linha de cria, pô olha lá olha lá tira o fone rapidão olha lá eu te fudeu é que está amassado, pô o fone amassou, cara ele tem que chamar um especialista qualquer hora aqui pra mim eu te fudeu, vai aqui, ó deixa eu botar a minha touca e não é porque eu sou calvo é que eu estou com frio meus orelhos são muito frios até que essa é ela aqui no sul é muito frio, né? pior que é, cara ontem fez 16 graus aqui 16 graus não é tão frio assim mas aqui ficou muito frio com 16 graus é que é a maresia, né? aí é perto do mar é, eu estou preocupado com o inverno aqui, cara o inverno aqui faz 2, 3 graus, velho eu estou com medo e a Rebeca já está com frio o pior é que lá na RJ não é tanto assim, né? não é tão frio assim no Rio faz 20 graus, 18 graus o nego já está com casaco na rua nesse nível, é nesse nível ó, o gado vamos analisar a calvície do Léo qual seria a calvície do Léo daqui, cara? deixa eu pegar uma foto dele aqui ordinário não, não, não essa aí não está boa essa daqui ele está de boa até essa aqui está de boa tem que ser a mais atual, né? tipo assim qual o tipo da calvície do Léo, velho? deixa eu abrir aqui as duas páginas um do lado da outra aqui vamos analisar ó, o Léo ele é o tipo M ele é o tipo M ele é tipo M ele é muito tipo M porque o tipo A a calvície é para dentro tá vendo aqui, ó ela vai indo para dentro já tipo M é a lateral só que some e depois vai ficando essa piroquinha, ó pois é, o tipo A é uma bolinha redonda que vai, tipo ela vai pelo meio ela vai caçando pelo meio e vai indo para as pontas isso isso é muito importante tipo M é literalmente um M olha isso sim, é por isso que é M cara, vai chegar no ponto que o Léo vai ter o corte McDonald's, velho será que ele vai deixar? caraca, mano corte McDonald's corte McDonald's o Léo, ele é muito vaidoso eu acho que ele não vai deixar chegar nesse ponto ele vai raspar antes disso, tá ligado? porque a hora que ele está chorando na foto olha isso ele está chorando, então é porque ele constatou ali que ele é calvo tá ligado? foi ali que ele percebeu não tem mais saída não adianta botar mais nada ali o meu tipo, né se for C vai ser esse daqui do meio mas será que tem como eu ficar o OM? cara, tem como eu ficar o O mais o OM? mano não, né porque eu não tenho entrada na frente não, não é, tu não tem entrada na frente eu não tenho, eu não tenho tá, então o meu vai ser só o Ozinho do meio mesmo dá pra disfarçar de boné disfarça, tá ligado? é, tu vai virar aqueles bispo lá os monges tá, esse gatinho aqui o tipo de calvície dele ah, o cara da página diz, ó é tipo A, estágio, segunda etapa qual que é o tipo? tipo A, estágio, segunda etapa realmente ali, ó tadinho tadinho pior que ele não sabe que é calvo ele não tem consciência de que é calvo ele não tem ele não tem a menor consciência o cachorro ali do lado também não tem a menor consciência que é calvo também cara, ele é calvo demais ele é o último estágio de calvície, cara sabe o que é o pior? tipo, se tu olhasse pra esse cachorro antes de tu olhar pra tabela tu nunca iria pensar que ele é calvo mas agora eu não consigo olhar pra esse cachorro e não imaginar que ele não é calvo mas você percebeu que nos últimos seis meses virou moda zoar calvo? eu não sei porquê ah, eu também não sei porquê será que é porque eu convivo? se você for ver antigamente só quem zoava calvo era a gente que era amigo do Léo antes zoava o Léo mas aí tipo, nos últimos meses a internet toda se voltou contra os calvos, cara agora tá moda é um bem comum zoar calvo todo mundo zoa eu acho que sabe qual é que era? a real é que tipo como não pode zoar mais, sei lá gordo não pode zoar, sei lá gays sabe, essas paradas assim vai mudando e as pessoas tem que ter alguma coisa pra zoar agora é calvo até eles problematizarem isso o calvo? exato o calvo e o careca não eram tão zoados agora o foco virou neles, tá ligado? verdade, cara e depois vai ser problematizado o pessoal vai parar de zoar os calvos e os carecas porque isso afeta a autoestima deles é body shame e a gente vai zoar quem? os narigudo e depois disso a gente vai zoar quem? não tem os monobola? vai ser o último estágio mas aí não tem graça de uma monobola porque você não sabe quem é monobola é, tu vai acusar o cara vai apontar o dedo na cara dele vai falar seu monobola aí ele vai falar seu monobola vão criar uma página no Twitter tipo pessoas que talvez sejam monobola aí vai estar lá Luciano Huck caralho, velho caraca o Elon Musk é calvo, cara eu não sabia não, calma lá ele era porque ele era pobre ele fez transplante então é, óbvio mas mesmo que o transplante ele ficou um pouquinho calvície ele tem uma testa avantajada, né? mas mesmo assim ele está muito melhor que antes olha isso ele é o tipo Elon Musk tipo A é tipo A tipo A segunda etapa aqui, ó no início da calvície dele olha lá olha só cara o iPhone evoluiu de acordo com a calvície caraca que boa é essa, velho caralho aqui é muito igual imagina o cara que começou a ficar calvo lá no iPhone 11 tá ligado? aí ele foi atualizando o iPhone dele e a calvície dele foi acompanhando a evolução do iPhone olha isso 16 o último ele é o curirim, velho é o curirim só com a bolinha na testa ali mano o 14 é um muicano praticamente cara o pior é que o primeiro se tu for para ver tipo é um corte de cabelo que farinha o normal tipo é aquele risquinho assim que só vai reto na testa sim o segundo já é um cabelinho ali e pá aí a partir do terceiro começa aí já começa a preocupar né aí tem que ir tem que ir lá para a Turquia fazer tranquilagem o 15 é aquela do Ronaldo tá ligado? que ele ficou aquela vez na testa só com os cabelos ele deixou só aqui assim cara, mas beleza o 16 o 16 é o último não é? o último iPhone qual que vai ser a próxima evolução? não vai ter câmera? vai ser tipo transparente? essa porra? vai ser uma seta tá ligado? eles vão fazer o avatar os caras cada vez mais diminuíram tá ligado? agora vamos para onde? não tem mais o que mudar filho tá aqui uma sobretela caralho Alice no país da calvície pode crer não é nem Alice é a calvície a caulice caulice caralho mano que câncer maldição do caralho credo que horror mano pica pau calma meu Deus é o estágio tipo a tipo a segunda etapa na real acho que é a terceira etapa já mano eu acho que ele já tá na terceira também já tá pra trás da orelha já mano eu lembro desse episódio esse episódio é quando ele foi ficando velho tá ligado? ele começou novo ele foi ficando velho aí ele não conseguia mais quebrar o tronco da árvore ele morre cara eu chorei na época ah eu lembro que ele vai quebrando a árvore passando assim isso aí ele corta a árvore toda aí depois lá pro fim ele começa a bater tipo e começa a travar e aí ele vai de novo isso aí tipo no final ele encontra uma uma fonte da juventude e ele volta a ficar novo de novo cara porque a pau tinha umas histórias muito loucas né tipo se tu for parar pra ver qual que era o teu pica-papo favorito cara? ah o desmiolado sim cara o meu era esse daqui o desmiolado é esse daí mesmo é o biruta o dentinho dele olha esse arrombado cara esse bosta esse bicho era um merda cara o mano quando eu era criança eu não gostava dele tá ligado? porque eu achava ele muito feio mas depois quando eu fui ficando adolescente esse aqui é o meu favorito cara porque eu virei ele ele sou eu hoje em dia cara ele é minha alma ele é o birutinha apesar que o mais conhecido é aquele de baixo ali né é esse daqui o clássicozão é esse aí é o clássico mas eu não ó esse aqui era bom também esse aqui era bom também também esse é bom esse é muito bom é o do pé de pano sim sim tanto é que eu vivo usando na edição tá ligado? ele chorando pé de pano os desenhos antigamente era tudo assim né velho foda-se era o pica-pau vestido de travesti com arma na mão hoje em dia é só você consegue encontrar a árvore no vídeo? eu não estou ouvindo a árvore a amizade é muito feliz a amizade o meu nariz é só assim hoje em dia o pior é que eu ia estragar eu tô tão mal acostumado a editar a teus aí de que tipo quando alguma coisa sobra quando alguém ergue a bola mano não tem como tem que rebater mas eu não posso erguer né cara só tem uma ô cara você tá bem mano desculpa você sabe que eu tô aqui cara pode ficar tranquilo é que eu faço piada com a minha desgraça porque assim ao invés de chorar o rio então tudo bem mano o Justin Bieber é calvo não mentira é por isso que ele acha ele é calvo não é possível cara isso aqui é tipo um M quase na segunda etapa aqui não é photoshop não é possível meu Deus o Justin Bieber é calvo não pera aí aqui mano olha as entradas mano é muito tipo M ele tem alopécia não pode brincar não pode zoar não cara eu ouvi o que tu falou eu falei ele tem alopécia eu ouvi só que tipo sabe quando entra na minha cabeça já é uma coisa normal vindo de tinta é uma coisa absurda porque tipo mano o Megamente velho ele é calvo esse aqui é segunda etapa o Megamente é preso no interior do Ceará o apelido filho da puta esse aqui é tipo M tipo M já tá vendo segunda etapa tem um risquinho que desce ainda tem um risquinho que desce então ele é tipo M maiúsculo né cara pelo amor de Deus esse é o cara que se recusa realmente tá ligado não fica calvo mano o Harry Styles ele é o único calvo bonito porque o cabelo dele combina com a calvície cara se tu for ver cara o resto tá todo mundo tá virando calvo nessa porra tá virando moda tá na moda ser calvo cara não mas o que acontece é porque todo mundo tipo já era normal ser calvo tá ligado é que hoje em dia calvo tá muito em evidência então antes ninguém prestava atenção em calvície agora todo mundo presta atenção em calvície o pessoal tá caçando onde é que tá calvície esse cara é calvo esse aqui não é esse aqui não é então é isso tá ligado percebeu que até o cara da página não acreditou tá ligado pois é ele não deu nem nota ele só falou nem fudendo ele nem falou qual o tipo de calvície do Harry Styles ele nem editou o print só pegou o bagulho aqui no janeiro parece as minhas edição não foda-se ele pega ali e toma caralho mano Harry Styles calvo ih fudeu o twitter caiu o twitter caiu como é que eu vou trabalhar agora olha os calvos olha os calvos fudeu cara o twitter caiu acabou meu emprego caralho é o ataque dos calvos é o ataque dos calvos não querendo que eu espalhe a verdade então vai ser isso gente já caiu o twitter e acabou o vídeo tá ligado reclame com o twitter bom pra você que vai ter que editar menos nossa quanto tempo deu essa porra 20 minutos é o mesmo tempo normal de bruto caralho já passou 20 minutos passa muito rápido né mano o Matias quando foi gravar comigo ele falou cara passou muito tempo muito rápido a gravação mas enfim gente esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado é um pau no teu rabo valeu foi um pau no teu rabo deixa seu gostei seu pai é gay o canal não o gado não tem canal bota o que eu tenho aqui no canal na descrição instagram twitter twitter canal eu tenho né mas eu não utilizo tu quer que eu bote qual bota meu twitter pode ser o twitter do gado tá aqui embaixo na descrição meu pau na sua mão né e olha só não tenta roubar ele de mim não que ele já é meu editor tá a gente tem um contato de 15 anos não peraí tem aumento né tem aumento cada ano aumenta 0,2% acompanhando tudo que eu queria pra minha vida acompanhando a taxa selic agora tu vai ganhar 15 reais por vídeo tudo que eu tava sonhando na minha vida trabalhar pra caralho pra ganhar um dinheiro digno isso aí e é isso aí ô gadinho alguma declaração final teu cu no meu pau mamãe a minha arma falhou a perna mamãe